Já começou o Natal Antecipado Zeni! Você não precisa esperar dezembro para encher a sua casa de presentes! Natal Antecipado Zeni, o melhor está aqui! A impressão que nós temos, e já tinha falado em outras oportunidades, a situação é precária, mas graças a Deus foi nos enviado um comandante determinado que é o Major Nejair, um cara que não fica de braços cruzados, e eu acredito que a sociedade organizada, reunida como aqui estamos, nós iremos fazer uma alavancada para esse quartel, e eu tenho certeza que ele irá ter condições de trabalho a partir desse momento. Nós todos ajudamos, que é obrigação do Estado, e nós estamos fazendo isso. A gente tem que conferir, fazer essa visita, realmente a necessidade é grande, a vontade dele de trabalhar é muito grande também, e a gente vê que há necessidade de muita coisa, está comprovando isso. Aí estamos aqui reunidos para ajudar e para cobrar as pessoas que são responsáveis nessa parte aí, e não é só as entidades que têm que ajudar, a gente sabe que isso é também do governo. Então vamos cobrar e contar com a imprensa para divulgar esses fatos. O objetivo mesmo da gente era ver a realidade aqui do Corpo de Bombeiros, e, como desta parte, surtiu efeito. As entidades unidas, a Unidade de Classe de Iguatô, organizada, o Major relatou toda a situação do Corpo de Bombeiros, e aqui surtiu efeito. Por quê? Porque o Major conseguiu central de ar para o auditório, um cilindro que não existia há bastante tempo aqui com oxigênio, que salva vidas, né? Ele relatou que perdeu duas vidas por falta de cilindro. Então, como essa visita foi importante, eu aqui agradeço a todos os presidentes e representantes de classe que vieram aqui em massa mesmo, até o Major ficou feliz, como todos nós ficamos felizes, por ter essa presença de todos os presidentes aqui da sociedade de Iguatô. E o intuito é esse, é abraçar o Corpo de Bombeiros, conseguir recursos através do governo, solicitar através de cartas. Enfim, o trabalho das entidades é esse, é ajudar a sociedade e tornar feliz a humanidade. Uma carta aberta será colocada para a imprensa, em nome de todas essas entidades aqui, direcionada ao governo do Estado? Isso. Nós vamos amadurecer essa ideia, e vamos, o editor dessa carta, o nosso irmão Valdir, e vamos amadurecer e colocar essa carta aberta para a sociedade.